Música Olá, seja bem-vindo ao Minuto LFTV, onde eu apresento a você os principais destaques da semana. Confira! As fortes chuvas que acometeram os municípios de Salvador e Lauro de Freitas causaram desabamentos, alagamentos e quedas de energia em algumas localidades. O temporal teve fim na quinta-feira, quando voltou a fazer sol na cidade. A Prefeitura de Lauro de Freitas e a Defensoria Pública realiza o primeiro casamento coletivo LGBTQI+, do município. As inscrições devem ser feitas até o dia 13 de dezembro. O link para inscrição você pode acessar no nosso portal, lftv.com.br. Acontece neste sábado o dia D de vacinação contra o sarampo em Salvador, Lauro de Freitas e Camassari. O público será atendido nas unidades de saúde de cada município, das 8 às 17 horas. O Minuto Desta Semana fica por aqui, mas não deixe de ficar informado acessando nosso portal, lftv.com.br, Facebook e Instagram, arroba LFTV Oficial. Um bom final de semana. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho